Fala galera! Oba, oba! Aí sim, hein? Peludo do Bronx na área. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, a gente estava com um projeto, eu e o seu Fernandes, Canil Blue Air Monster, vocês vão ver um videozinho aí, né? Eu com ele testando o sio da Ilka, uma cachorra lá que é a parceria minha dele, né? Aqui com o Canil, eu falei do holandês, com uma data dele lá muito bacana. E aí a gente ia cruzar ela no New Iron, só que aí deu umas coisas erradas, fizemos progesterona, deu umas paradas erradas, derramo a data do sio e aí como fui ver, passou o sio e não conseguimos levar ela pra inseminar no New Iron. Valeu galera? Então, vai ficar pra próxima. Então, é o seguinte, toma aqui atrás aqui, ó. Vai atrás, galera? Essa aí é a Aika, galera. Tá? A Aika é a mãe do Buda. Então, nós estamos indo lá novamente, né? Tá no sio, fizemos progesterona, fizemos a lâmina. Tá no dia certo, a gente leva lá no Marquinhos, pra gente cruzar novamente no Thanos, que é um cachorro, filho do... do... não, ele é do Taurus, né? O pai dele é o Thanos, que é um cachorro bem cortado, da Holanda. É, um tri... Lilic Merlin. E aí, ele... já seria o F1, que a gente tomou... vamos jogar na Aika, né? Já é a terceira vez que o Thanos tirar aí... é... com essa, né? O filhote do... do Thanos... do Taurus. Taurus ou Thanos, eu confundo pra cacete. O pai é o Thanos ou o pai é... filho é o Taurus? Sei lá, tá um nó na cabeça. Mas e aí, vamos tentar novamente... jogar a Aika... pra ver o que que vai vir dessa vez aí... nessa cruza... eu espero que seja bem bacana. Ah, a gente toma atrás e tira a coloração... do... do... é... caraca, hoje tá ruim, hein? do Merlin... Lilic Merlin. Né? Ele é um choco. Ele é uma Lilic. Né? Então, acho que... dessa vez eu consigo... tá tudo certo. Então, acompanha aí. E é final de tardinha. Não sei se vai dar tempo de chegar lá. Valeu, rapaziada. Então, vem com a gente. Que é só alegria. Mas antes, fica aí com esse... videozinho aí, né? Eu e o Sr. Fernandes... testando o cio da Ilka aí. Valeu? Taradão do holandês... querendo quebrar tudo que é fórmula. Valeu? E depois, já volto lá no Marquinhos. Que negócio. Fala, rapaziada. Tô aí, ó. Com o Sr. Fernandes. Ah, galera. Nunca viu o Sr. Fernandes assim, ó. Faz até que fazer exame. Tá bonito pra caramba. Fez a barba. Rapaziada, nós estamos aqui no impasse muito grande. Estamos aqui com o holandês pra testar o cio da... da mesma Ilka? Ilka. Ilka. A Ilka é uma filha do holandês, né? A gente ia levar ela lá pra cruzar lá no... no Uniuário. Mas parece que não... Mas a gente tomou com... Acho que parece que saiu... Saiu do cio e a gente não vimos. Deu uma bobeira. Aí toma aqui, se a gente leva ou não leva, peraí. Tá aqui o holandês pra testar, ó. O bicho tá... taradão, mas ela não tá nem aí. Quebra o que que é, pô? É tarado. Quebra o que que é. Sai daí, gordão. O bicho tá embalado. O bicho tá... Você fala pro meu cachorro na cruzadora não, Zé Renan? Daí, ó. O bicho tá o asqueiro. Ele não querendo. O racha a fome. O racha a fome, o racha a fome. Todo se trebando querendo. Mano, não vamos porra, não, não. Você acha que o seu asque não tá? Vamos perder tempo lá, não. Falar com a Biba de brigadeiro, deixa pra... A próxima cara de grande anuncio. Galera, cadela muito grande, ó. Cadela traserona. Produção aí, parceiro em mim, do seu holandês. Não, não, essa é só do... do seu Fernandes. Fernandes, essa é a linda com... com o holandês, é a parceria, é. Com o holandês, é a parceria, é a nossa aí. Ela é bonita, ela é bem grossa. Prazer é cheia. Filha dele. A gente não ia fazer um line-brinde não, mas a gente ia fazer uma coisa bem bacana, tava protegendo, jogava lá no Niuário, mas fizemos uma proche de cheirona. Parece que a gente passou. Galera, o Odissi é complicado, o Odissi tem que acompanhar brabo. Não sei se o... Tem que ser o tradicional, velho. Galera, é o seguinte, o Correia tava aí tecendo, mas quase umas três horas aí de viagem aí. Desejo aí um pouco mais cedo, sai de lá duas e pouco. São cinco e trinta e três. Vamos tentar um pouco escurecendo. Não sei se eu vou conseguir gravar lá, talvez não conseguia gravar lá, não sei. Né? A cachorra já passou um pouco de mole atrás, ó. Ah, a cachorra tá... Né, Aica? Tô chegando agora e Casimiro já abriu aqui, rapaziada. Tem umas trinta e não sei se por dentro da parada não tá sendo. Vamos que vamos, certo? Missão dada e a missão cumprida, irmão. Vamos chegar, vamos inseminar ela hoje, deixar ela com Marquinhos. O Marquinhos não tá lá, o Marquinhos tá lá no centro, lá no meio, e aí eu vou chegar lá com o Ivan, inseminar ela, deixar ela ir pro Marquinhos e volta passando aí que vem. Tá? Acabei de chegar em Casimiro agora. É longinho, galera, é longinho. E ainda voltei no Waze, pensei que ia me dar um caminho mais perto, me meteu no cantão maluco, mas cheguei. Já, já daqui uns cinco minutinhos tô aí na casa do Marquinhos, valeu? Marquinhos moram no Oase muito bacana. Né? O canil Garden Bulls, top demais, rapaziada. Né? A terra do Oldies. Então vamos pra dentro, vamos lá ver o que vai rolar. Tá ali, ó, boadinha, já aumentou um pouco, mas é nóis. Vamos de volta. Escorreguei na lama, o pé virou, o joelho veio pra dentro aqui, ó. Embosta, hein, brother. Aí, deu uma ruchação aqui do lado, aqui, ó. Aí fui no hospital, tomei um remédio na veia. De nada, né? Que merda. Esse aí é o pai do, do Thanos? Esse é o pai do Tauro. Do Tauro? Ele é Thanos, né? Porra, o nome dele é Thanos, né? Atos. É Atos? Vocês filmam com o Thanos, cara. Tem algum Thanos aqui, não tem? O Thanos tem, foi pro Rio. Esse é o Atos, o pai do Tauro. Pai do Tauro. Poxa, cheguei muito tarde, rapaziada, mas esse é o pai do nosso cachorro, que vamos cruzar. Pena que tinha vontade pra mostrar os cachorros. Trilila, que merda isso. Bem bacana. O outro tá ali de cartil, ela passou mal, vomitou, cara. Porra, saiu lá duas e pouca, cara. Seis horas e porra, muito longe, velho. mora onde? Porra, só lançava. Ali é em Rio Douro, em Tauro e só lançava. Na BR. Porra, mas não é longe não, cara. Sei que porra é essa. Galera, esse vídeo aí foi um vídeo que o Marquinhos cedeu pra gente. Chegou lá muito tarde, mas aí o Marquinhos cedeu aí, né? O Tauro, né? Recreando com o pai dele. O Tauro é um F1. Usou um Ode no Monster, uma Monster, né? Que originou aí o Tauro. Um dog muito bacana, muito banheiro mesmo, rapaziada. Galera, quem puder aí acompanhar aí, se inscrever aí no canal do Garden Bus, né? Bom lá daquela força pra vocês verem lá a produção e dar uma olhada lá no Thanos, no Tauro, né? O Tauro é um super dog em filetão ainda. Já tá desenvolvendo ainda, mas tá muito bacana já, rapaziada. Então é isso. Muito obrigado aí. Quem pôde ficar no vídeo até o final, tudo é nosso, rapaziada. Eles são grandes, mas nós somos juntos, valeu? Fui que foi. Tchau. Tchau. Tchau.